Eu sou a Padil, passou a voz da igualdade Soltou o bicho! A nova unidade! Eu sou o meu, eu sou o meu, eu sou o meu, eu sou o meu, eu sou o meu! Vamos junto, vamos junto! A nova unidade! 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 Luz vem! Luz vem! Luz vem! Luz vem, não vem! Vamos lá! Fale ela! Luz vem do決ão! Fale ela! Eu sou o meu, eu sou o meu, eu sou o meu! F sledos F sledos F sledos F sledos A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 é a unidade, respeita o caminho, vamos alugar pelos direitos de Atriz Não tem que ter atenção, foi com medo, eu sou a gente Ah, 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 a gente E eu vou te amar Para te amar E eu vou te amar Eu sou batido, eu sou roda e roda